O que disse os senhores de leão? Qual é o mundo que está contigo? Vai dar-se de mim com as mãos A tristeza é a dança Porém, com caro de cego A minha mão me livrou A minha mão me livrou A minha mão me livrou De todo mundo te derrubou Os corantes de leitores Foram bem! Então O mal do ombro Eu vou voltar Um, dois Voltaram de mim Onde é o momento Que Deus Realmente E o melhor O que se batir Ainda tem muita gente E disse o Senhor é seu Mas o tempo é passar Ainda tem muita gente E ele diz o que? Aquele que eu fiz Ele queira contigo Ele queira contigo Porém, todo aquele que eu fiz Esse não irá contigo 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 O que eu fiz Ele queira contigo E a força que o povo agora iria perder Pois quem tomasse a água tonal E levasse a honra que ele se deveria E a força que o povo agora iria perder E esse bom caminho E o que o setor é o fim sem rote E o que o povo agora iria perder E esse bom caminho Que nos oferece desejos Atenemos com vida, that inemos mal Desejamos o nosso, desejamos o amor Desejamos o nosso, desejamos o amor Desejamos o seu talento, desejamos o nosso Porque seu plano entra na terra É terra e o povo, é terra e a terra Toda a terra, a terra, a terra, a terra Toda a terra, a terra, a terra, a terra, a terra Toda a terra, a terra, a terra, a terra Toda a terra, a terra, a terra, a terra Toda a terra, a terra, a terra, a terra Toda a terra, a terra, a terra, a terra Toda a terra, a terra, a terra, a terra Toda a terra, a terra, a terra, a terra A vitória é vilal, a vitória é vitória é todo Passamos, passamos, passamos Perseir conosco Perseir conosco, perseir no amor Perseir no amor, perseir no amor Perseir nos seus rebookens, peremy nos corações Queremos o meu caminho, queremos a honra Se tem mais sorte da fé, meu Deus Queremos o meu nome, o meu Deus Queremos o meu nome, o meu Deus Queremos o meu nome, o meu Deus